Senhoras e senhores, preparem os seus corações, porque o fim está próximo. Sejam mais que bem-vindos a mais um vídeo aqui na nossa série completa de Sonic Frontiers. E bom, como vocês podem ver aqui, senhoras e senhores, estamos encaminhando aqui para o final do game, tá? E a única coisa que precisamos neste exato momento é de 71 itens mnemônicos pra Sage, tá? É. Na verdade, acho que eu não vou fazer isso não, Sage, porque eu tenho uma ideia melhor e eu acho que isso vai acelerar um pouco mais as coisas, tá? Cadê aquele gato gordinho lá que a gente pesca junto? Eu vou querer pescar um pouco com ele, tá? Porque, afinal de contas, senhoras e senhores, o Big nos dá muitas possibilidades diferentes, sendo uma delas a possibilidade da gente comprar os itens mnemônicos, tá? Precisamos de 71 no total, totalizando aí 190, se eu não me engano, 190, tá, a gente precisa de 190 no total, tá? Com base nisso, senhoras e senhores, vamos correr lá pra gente pescar um pouquinho, porque, afinal de contas, é relaxante, é divertido, eu acho que a gente precisa desse último relaxamento antes do encerramento do game, que vai ser logo atrás daquela porta, tá? O que vai acontecer a partir daí, eu não faço a menor ideia, mas eu tô muito curioso pra saber, né? Então, vamos descobrir juntos e vamos pular primeiro nas paredes aqui. Opa! Nossa, eu quase que perdi o negócio. Ok, nice. Estamos chegando em algum lugar aqui. Não sei pra que que teve aquele desafio lá atrás, sendo que eu poderia só ter vindo direto aqui, mas tudo bem. Muito que bem, vamos lá então, estamos chegando, estamos chegando aí no desafio de pesca, correndo pra caçamba. Ó, para, dá o voando e um ninja aqui na minha frente. Muito obrigado, Master Ninja. Toma, já começou tomando, eu não tô nem aí pra você. Pera. Nossa, vai tomar, vai tomar forte. Vai tomar grande. Vai tomar muito. Nossa, mano. Mano, não vai dar nem puxeiro pro ninja. Opa, cadê o ninja? O ninja sumiu. Eita peste! Nossa! Caraca, quê? Eu acho que é por isso que ele se chama Master Ninja. Nossa senhora. Eu tô tomando muito tiro, calma aí. Ok, consegui dar o counter aqui nele. Esse aqui eu preciso aperfeiçoar bastante as habilidades aí de... No caso, desviar e fazer counter, enfim. Vai tomar na cabeça. Toma. Nossa, dá, por favor. Pega. Nossa senhora! Capotastes, né? Morresses, né? O que você vai me dar de bom? Ok. Uma engrenagem. Mais uma pra coleção. Como se eu já não tivesse cinco no nosso arsenal. Fazer umas manobrinhas aqui. Nossa, agora que eu vi que eu tô com quase 94 de ponto de experiência, cara. É muita coisa, irmão. Ok? Vamos lá pescar com o Big, então. Acho que a gente já tá com bastante coisa aqui. Eu só não lembro quantas fichas a gente tem. Mas, enfim. Aqui vai ser pesca. Vai ser o relaxamento antes da tempestade, velho. Tá? Então vamos lá, Big. Você é maravilhoso. Eu te amo. Sim, por favor. Nossa, agora que eu vi que custa oito. Ainda bem que eu tô com 800 moedas e 66, velho. Tá, deixa eu ver aqui. Bom, o item custa cinco, né? Eu não sei se isso aqui esgota, né? Se esgotar isso aqui, aí vai ser problema. Mas, enfim. Eu vou ficar caçando aqui. Porque pelo menos vai ser gostoso, né? Vamos ver o que a gente vai pescar. Desde que eu não pesque, sei lá, um pneu de 12 metros. Tá ótimo. Se bem que eu posso até conseguir pescar aqueles baús. Uma barata? Isopo de gigante vermelho. Meu Deus. Deu bastante ficha, hein? Bichinha bonito, velho. Eu não tinha esse aqui na minha lista, não. Essa música é tão gostosa, velho. É um lofiezinho muito gostoso, mano. É muito lofi girl, só que é o lofi big. Opa! Eita! Tem que acertar três? Ok, eu não sabia. Isso aqui é novo. Eu achei que era tudo a mesma coisa, velho. Pera aí. Tá, vamos... Uma, duas, três. Caraca! O que eu vou pescar aqui, irmão? Vai ser o próprio David Jones, né? Uma carta de ouro. Maravilhoso. Tudo bem, vamos de novo. Pelo menos a carta dá pra gente instantaneamente comprar um item mnemônico. Ok. Caraca, deve ter um peixe bem treta de você pegar, viu? A ponto que você tem que acertar três vezes. Um atum! Dá pra enlatar. Caraca, quanta ficha, mano. Olha o tamanho deste peixão. Tem até espinho do rabo, velho. Mano, pescar comigo é muito gostosinho, velho. Inclusive, depois, na nossa live, coletando os itens que eu vou fazer, inclusive, essa semana ainda. Eu pretendo fazer todas as pescas necessárias com vocês aqui juntos, tá? Nossa senhora, o cabeça de martelo. Meu Deus do céu. É o Hammerhead do Homem-Aranha. Mano, dá um número muito absurdo de ficha, velho. Dá pra você comprar tudo muito tranquilo aqui, velho. Olha, já deu 120, mano. Eu acho que já deu até a coisa necessária, mano. Tá. Vamos lá, vamos trocar as fichas. Comprei o item. Vamos comprar quantas é. Dane-se. Ok. Temos 151. Tá quase lá, velho. Tá quase lá. Big, eu te amo. Tá contando até agora as moedas, velho. É o mestre do capitalismo, Sonic, velho. Que coisa maravilhosa, velho. Nossa, isso aqui realmente acelera bastante o fluxo das coisas. Se você tá cansado de ficar explorando o mapa, né? Aí é só você fazer isso, porque esse cara vai ficar de boa. Gurame? Fofo. Eu gostei. É o peixe RGB, mano. O peixe brilha, cara. É o peixe brilhante, velho. Tipo aquelas camisas que brilham no escuro, tá ligado? Tá. Opa. Esse é dois, tá? Vai ser peixe novo, provavelmente. Uma mola amarela! Pula amarela e vai pra Marte, Sonic. Vai. Você ganha mais coisa lá. Confia. Deu bastante ponto. Deu muito ponto. Deu muito ponto, velho. Cara, pescar aqui, mano. É... Eu não sei explicar, velho. Inclusive, eu até tava comentando no... No Twitter, recentemente. Eu acho que foi o canal Game Over que tinha tweetado. Caraca, o peixe é de ouro, velho! Caraca, o peixe é de ouro, velho. Dá pra vender na feira, mano. Aí você compra a feira. Né? Enfim, eu acho que foi o canal Game Over que comentou. Posso estar enganado, tá? Que é um cara que eu sigo, gente, boa pra caramba. E ele tweetou sobre as fases do Big. E, bom, eu sou uma exceção, tá? Eu gosto muito das fases do Big e do Sonic Adventure 1. Eu sou realmente uma exceção à regra, porque todo mundo odeia. Mas eu amo. Eu relaxo muito naquelas fases. A música, a atmosfera, o fato de você pescar. Esse é um sapo RGB! Esse aqui é RGB, mano. E aqui parece que eles só melhoraram, velho. Aí fica muito gostosinho de você pescar. Última pesca, vai. Depois de pescar o sapo gamer, vou pescar mais uma vez aqui pra ver o que vai dar de bom. Opa! Esse aqui vai ser de boinha. Vamos ver o que vai dar. Ah, uma lagosta. É o Augustin, mano, da novela. Ok, eu tô com bastante ficha. Considerando que cada uma é cinco, mano. Acho que dá pra comprar tudo de bom, mano. Tá. Tomara que não esgote. Quase, mano. Quase, quase, irmão. Quase. Mais uma sessão de pés que nós ganha, velho. É nossa. Faltam, acho que, doze, se eu não me engano, né? Ok. Opa! Nossa senhora! Esse vai ser babro! Pega! É de ouro. Vai dar três fichas. Yes! Já adiantou. Bacaramba o bagulho, velho. Se bem que é engraçado, né? Essas fichas de ouro. Ah, se bem que pra comprar os itens mnemônicos não vale a pena. Mas pra comprar outras coisas mais caras vale a pena a ficha. Porque se são só cinco pra você comprar item mnemônico, né? Tipo, meio que não vale tanta pena. Uma moreia! Ai, que bonitinha, velho. Parece um trolho de cocôzinho. Esse bicho é muito estranho, velho. É a moreia do Mario 64, só que versão hiper realista, mano. Coisa bizarra. Ok, tamo quase lá. Vamos. Mano, o Big acelerou tanto as coisas que eu não consigo nem escrever. Ah, um peixe dourado! Uma carpa! É uma carpa do Batman. Tá, eu acho que já deu... Eu acho que já deu o suficiente. 50? Eu consigo pegar 10? Tá, já deu o suficiente. Big! Me passa os itens mnemônicos, meu nobre. Me passe tudo. Me indê, papai. Vai dar certinho. Pronto, garoto. Não dá pra comprar mais nada aqui, né? Sem anéis. Bom. Já tô aqui, né? É bom que pelo menos... Eu vou fazer um churras pra comemorar esse momento, Big. Vamos fazer um churras pra nós. Vamos ver se eu acerto o ponto de primeira. Nunca consigo acertar o ponto dessa carne, irmão. Nunca consigo. É um frame perfect, velho. Vou assar mais uma. Pra nós, Big. Pra nós, velho. Pra nós, vai. Agora sim eu vi o frame que acontece. Olha eu aí fazendo churrasco. Exatamente assim, mano. Você come só os bagulitos torrados, velho. Vamos de novo. Eu queria uma churrasqueira dessa, inclusive, móvel. Se alguém tiver, manda pra nós aí, mano. Por favor. Manda na caixa postal 06666666666. Aê! Saboroso. Me dê, papai. Me dê ficha, papai. Me dê. Ai, esse garoto. Beleza. Com isso, agora eu tô feliz. Big, muito obrigado pelos seus serviços. Depois a gente volta pra pescar mais, meu nobre. Mas muito mais, mano. Vamos pescar até o amanhecer, cara. Pescar até você não aguentar mais, cara. E ainda tem mais dois mapas pra pescar, hein. Que eu não pesquei lá. Nice, beleza. Agora vamos falar com a Sage, mano. Inclusive, vamos já pegar os anéis necessários aqui, né. Pra gente poder virar o Super Sonic Speed Azul Blu Blur. Pera aí. Fazer um invenciva pra não perder o boost. Beleza. Vamos, Sonic. Bora. Let's go. Ele vai se joga na montanha, tá ligado? Vamos lá. Vamos ver o que a Sage tem pra... Eita, peste. Agora vai ser a parte complicada. Porque eu não sei o que esperar no Final Boss. Eu nem faço a menor ideia do que vai vir, mano. Eu não queria vir pra cá, mas tudo bem. O que é um peito pra quem já tá cagado, né? Aí eu perco os anéis que eu acabei de colher. Ok, nice. Não, pera aí. Volta, volta, volta. Eu vi coisa ali. Eu vi coisa aqui. Ah, tem umas moedinhas aqui também. Que troll. Engraçado ter moeda pra lá, sendo que eu não consigo mexer em 3D aqui, né. Garantir mais um último item mnemônico pra você, Sage. Let's go! Let's go, mano. Que eu ia passar dois vídeos de uma hora e eu já matei tudo agora, velho. GG. Toma esses coração pra você. Ah, é? Sim. Tô vendo. Deixa comigo. Inclusive, o Eggman fez o quê? Bulhufas aqui, né? Não fez absolutamente nada, né? Nada. Só tá comendo churrasco com o Big, com certeza, velho. Ele se escondeu quando a gente chegou lá, mano. Porque não pegou uma esmeralda, cara. Ele ia caçar isso aí. Não pegou uma. Só pra sumir, meu irmão. Concluir a missão de hackear. Tá, isso aqui a gente já sabe. Vamos hackear, mano. Eu sou o Hacker Master of Blaster, mano. Opa. Eu sou o Space Blaster 2, mano. Inclusive, quem entendeu a referência, parabéns, hein? Esse jogo é antigo, mas é bom, cara. Space Blaster, mano. Era. Toma. Morreu. Eita, caceta. Eita! Nossa senhora. Bom, eu tomei hit, mas ele tomou também. Nossa, vai dar tiro cruzado, é isso mesmo? Pera. Ok. Toma, tiro. Meu Deus! E aí? Eu não consigo subir pra lá. Como é que eu... Dá pra virar? Eu não... Ué? Então tá. Caraca, irmão. Como é que eu fazia aquilo lá? Eu não consigo virar pro lado? Pelo menos eu acho que não, né? Não. O jogo não ensina, então eu não consigo. O jogo me trollou, mané. Morre todo mundo. Nice. Perfect. Perfect. Ah, isso aqui tá fácil demais. Tá fácil demais, cara. Nossa senhora. O maluco atira uma linha de bala, velho. Pera. Morre. Insta-kill. Aí você tá... Pô, aí você vai se catar, né, irmão? Será que se eu tô atirando na cor, eles não me acertam? Independente se eu tô, tipo, do lado deles, tá ligado? Ah! Então eles não me acertam. Isso deixa muito mais fácil as coisas lá, ó. Pronto. Só que se eu tiver atirando na cor errada, eles me acertam, entendeu? Opa. Ok, nice. Beleza, eu vou guardar pro boss. Nossa senhora, ainda bem que eu guardei pra cá, mano. Agora é o boss, mano. Agora é o boss, velho. Eita pesta. Toma. Tira o garoto. Tome. Só faltava mais uma nave. Eu acho que era só duas vidas aqui. Pro hacker, mano. Tudo de primeira. Nunca morri nisso aqui, velho. Isso aqui é muita loucura, velho. É muita doideira, mano. É muita sacanagem, velho. Abrimos a porta. Agora a gente pode pegar a última esmeralda. Antes do chefe. Porque imagino que é a última. Novamente, vamos pegar no chefe. Então, vamos ver. Abrimos o túnel da esperança. E aí, o que vai dar aqui? Emerald número 6, aqui nós vamos. Então, antes você disse que eu não tinha chance de ganhar. Você mudou sua mente ainda? Hum. Não. Mas eu não fiz uma simulação sobre as nossas circunstâncias presentes. Ah, sim. Então, você está dizendo que talvez existe uma chance. Eu estou dizendo que estamos em uma situação desesperada. A perda que enfrentamos é além da imaginação. Ei, se ainda tem uma 1% chance, eu posso transformar aquele desespero de você em uma esperança? Eu não me desespero. Justo. Justo. Ok. Então, vamos fazer a boa. Vamos fazer com que as chances do Doutor Estranho se aumentem. Tinha umas molas ali, né? Caraca. Essa esmeralda foi difícil de chegar, hein? Essa esmeralda foi treta, hein, galera? Foi muito treta. Achei muito difícil esse desafio, cara. Definitivamente, um desafio já feito, mano. Pegue a sexta e última esmeralda até o presente momento. Dá pra mim, dá pra mim. Eu só quero ouvir o efeito sonoro. Aqui, aqui, ó. Ó, ó, ó. Acabou. Já peguei mais esmeralda nesse jogo do que a franquinha inteira do Sonic. Ah, voltou do churrasco, mano? Eu sei. Ó, vai, pé mesmo. Então, eu encontrei pra você. Ah, ok! Então, ele foi útil no fim das contas. Ok. Não se darei perder. Fofo. Fofo. Fabro, mano. Vira o super! Let's go! Agora, eu tô interessado em ver. Fofo. Ok. Então, agora, hora do chave final. Ih, a música, hein? A música da tela de título, mano. Ixi, olha lá. É o primeiro boss, só que agora ele tá na cor branca. A variação é um shine, mano. Supreme. Ah! Só faltou a blusinha, mano. É agora, gente. É agora. Como será que vai ser esse boss aqui? Vai lá! Supreme! Goku Supreme! Let's go! Nossa. Tá. Eu imagino que esse aqui não seja o final boss, novamente, né? Porque a gente tá jogando no modo hard. Onde temos aí um final boss verdadeiro. Que você só libera no hard. Peraí, eu preciso... Eu preciso dar mais parry, mano. Também que eu tô com bastante anel. Temos muito tempo. Pera. Opa. Vamos lá, Supreme! Tá, e agora... Agora eu dei o parry. Cadê eu? E ó, acho que o bagulho amarelo me pegou sem eu nem ver. Vai tomar tiro. Na cara. Nossa senhora. Mais tiro! Mais tiro! Mais tiro! Busca épica. Ó a guitarrinha. Babra. Nossa, a vida dele tá zerada, irmão. Isso é trapassa, hein? Que isso, rapaz? Ih, é lá! Virou anjo! Virou solares do Sonic 2006. Lascos. Acho que peguei. Peguei, tá. Aê! Ok, quick time. Provavelmente eu vou ter que macetar botão. Não. Meu Deus. Nossa senhora. Eu não tô entendendo! Por que que toda vez que eu dou parry nele, ele faz isso comigo, cara? Isso é sacanagem, irmão. Sa... Eu pausei o jogo, foi mal. No meio do momento. Ah, mano. Com as minhas bolas, cara. Com as minhas bolas de energia batendo em você. Não dá nem pro cheiro, meu nobre. Olha lá, ó. Toda vez que eu dou parry, ele faz isso, mano. Como se ele não quisesse. Ó a música babra. Queria dar um ataque diferente aqui. Nossa, essa música... Ai, fiquei arrepiado. Essa música é muito babra. Ué, ele não tá morrendo, não? Peraí, tem coisa aqui. Tem algum BO aqui. Eu preciso fazer alguma coisa. Ele não tá morrendo. Calma. Será que eu tenho que chegar perto? Então, não parece que ele tá tomando mais dano, né? O que eu tenho que fazer? Eu tô batendo na cabeça dele e ele não tá tomando dano, velho. E se eu der isso aqui? Não. Tem alguma coisa que eu preciso fazer. O que eu preciso fazer, velho? Será que eu preciso bater nesses bagulho voador aqui, mano? Talvez eu precise, hein? Talvez seja isso. Peraí. Nossa, eu não... Ah! Nossa. Ok, eu estou... Eu estou confuso. Eu não sei onde eu tô. Tá. Não parece que eu tô fazendo nada, batendo esse bagulho aqui. A não ser que eu tenha que bater em todos, talvez. Não, não parece que tá fazendo nada. Será que tem que bater naquela cabeçona voadora dele? Ok. Nossa, eu tô desvendo de tudo. Meu Deus do céu. Meu Deus! Nossa, velho. Tá. Ok. Aconteceu coisa nova. Ixi, olha lá. Puxou a 12, mano. Meu Deus. Oxi. Ah, agora... Agora... Agora você vai tomar. Tentou me atirar, filha da mãe? Toma na cara! Lixo! Lixo! Otário! Finishing. Fatality. Quero ver o Fatality. Olha essa música. Olha essa música. Tchau. Caraca, mão morte dramática, mano. Morra logo, mano. Tu que começou, velho. Ninguém mandou você puxar a 12 pra tentar me acertar, mano. Desculpa aí. Ah, foi a Mimir só. Ok. Justo. Beleza. Eu acho que esse foi o final boss falso. Acho. Não sei. Acho. A gente vai descobrir. Pelo menos tem cara de final boss falso isso aqui, né? Não teve muita cara de final boss, não, isso aqui. Ele foi a Mimir mesmo. Você que pensa. Tá, ela vai se sacrificar. Cair isso? Certo. Antes de recuperar a sua força full. Mulheres, primeiro. Caraca, é uma mochila jato, tamanho família. Falou! O que? O que? O que? O que? O que? Pera, pera, calma, 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 calma. O que? O que? O fim. Eu acho que... Meu Deus! Você vai deixar ele fazer isso tudo de novo de novo? Eu preciso sua ajuda. Nós podemos terminar isso. Por favor. Ui, ui, eu tô arrepiadinho. Tá, o que que vai acontecer? O que que tá acontecendo? O verdadeiro inimigo. Colabore com os titãs para derrotar T-End. Uuuuh! É muita informação. Ela é filha do... Use o projétil correspondente a cada disparo para contra-atacar os golpes inimigos. Tá, o medidor de ataque a laser também é gradualmente... Tá, é o mesmo esquema dos hacks, então, né? Só que agora eu sou um Megazord, velho! Você serviu o seu propósito. Ai, meu Deus. Agora enfrente o seu fim. Você vai ver quem que vai enfrentar o fim. Caraca, mano. Eu tô derrotando um planeta, irmão! É Dragon Ball Z, mano. Toma. Caraca, irmão. Cadê o Super Sonic, mano? Se bem que o Super Sonic já trabalhou bastante. É bom ele ter uma folga de vez em quando, né? Nossa senhora. O bagulho é tanque, hein? O bagulho é tanque, hein? Tá. Tá. Acalmou. Nossa, tá fechando, tá fechando. Vai fechar, vai fechar. Carrega logo, pelo amor de Deus! Ah, ok. Abriu, abriu. Meu Deus, cara. O que que tá acontecendo? Eu tô ficando triste, mano, com esse final real, velho. Tá muito, tá muito, tá muito, tá muito, tá muito, tá muito na bad vibes, velho. Eu sou infinitivo. Eu sou o Nino. O que que eu quero é só que a música precisa de mim? Só música precisa, já tá me deixando emocionado pra caraca, velho. Sem meme, mano. Nossa, mano. Ai, meu Deus. Tá. Salvou, salvou. Eu vi seu caminho. Ai, meu Deus Vai continuar tomando tiro, não tô nem aí Tá, ele voltou pra primeira fase Nossa, é como se fossem umas vozes do além, tá ligado? Nossa, mano Pera aí, gente, eu tô extremamente focado aqui Em não me lascar Ok Ok Nossa senhora Mano, eu consigo nem falar, na real Eita peste Tá Tá quase, já passou da metade Nossa, isso aqui, isso aqui você tem que ser bom nos dedos, irmão Ó o planeta Terra Eita Meu Deus Meu Deus, meu Deus Ai, 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 ai Uh Foi Nossa senhora Ai, eu não tô vendo nada Eu não tô vendo Eu tenho que ir pra baixo Nossa, tá parecendo underter isso aqui, irmão Tá muito vibe de underter isso aqui Segura Segura o bicho Segura o bicho Nossa, lascou Vai, como é que eu ia escapar disso, irmão? Tá louco? Tá, eu acho que eu não posso morrer Como é que eu... Como é que era pra eu escapar daquilo? Eu fiz certo? Não entendi Acho que é a última vida É a última vida Não posso morrer Puts, grila, mano Esses ataques do laser Tá embaçado demais, cara Calma, segura Segura a bronca Mais um pouquinho Vamos, vamos Segura esse B.O., filha da mãe Segura Vou ficar quietinho pra focar, gente Ai, meu Deus Nossa Nossa, velho Eu vou hackear o planeta, mano Ai, ai Ué, ele parou de tomar dano Ah Ah, é? Vamos ver Vamos ver Mano, isso não tá com muita vibe de underter? Quem já jogou underter, sabe, velho Tá com muita vibe de underter isso aqui Nossa, vai Vou ficar dando tiro Até não poder mais Branco Vermelho Branco Vermelho Ui Branco Ui Vermelho Branco Nossa senhora Branco Branco Ui Vermelho Ui Branco Meu Deus Ai, que medo Me fala que acabou Pelo amor deus Pelo amor deus Vem para todos Enfim Vem para todos Ai, meu Deus Nossa senhora É Dragon Ball Z Total, irmão É o Bardock, velho Ai, meu Deus Nossa, essa música Vai, tu não deixa Todo arrepiado Só vai, garoto Só vai Joga ele longe Joga pra Marte Ai, meu Deus Ok Acertamos Acelera Ai Rapaz 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 Uma terra em paz Eu acho que é isso Eu acho que a gente zerou E ainda Tá caindo a terra Irmão Ai A sede vai de base Please Look after Father Eu acho que é isso Boa noite! Não, não. Não, não. Caraca, irmão. Ah, essa música ainda por cima não ajuda também, né, velho? Caraca, velho. Que plot twist. Não esperava, não esperava, não esperava. Mano, que bagulho absurdo, velho. Então a Sage era a filha do Eggman, velho. Agora, se ela é filha biológica ou se ela foi desenvolvida pelo Eggman... Parece que ela foi desenvolvida pelo Eggman, né? Não tem nenhuma citação de mãe nem nada do tipo. Mas caraca, velho. Eu não sabia se ia pegar o final, pegou, mano. Hum, pegou. Pegou e pegou firme, velho. Pegou igual o final do Sonic Unleashed, tá ligado? Nossa. Só que eu acho que o do Sonic Unleashed pega um pouco mais porque... Eu, pelo menos, quando eu joguei assim, né? Como você joga o jogo inteiro, literalmente, do lado do chip e tal, né? O final, pra mim, pegou muito mais. Você passa muito mais tempo do lado dele, né? Com a Sage, basicamente, é uma inimizade, meio que quase o jogo inteiro. E da metade final, ela mostra quem que ela realmente é e tem essa redenção dela, né? É uma história muito bonita. E o final foi... Nossa, velho. O final foi... Deixa eu quebrar o coração pro Eggman, tá ligado? Não imaginava. Tipo, ele só olhando assim, tá ligado? Tipo, não precisa nem de diálogo, afinal. Não precisa nem de diálogo, assim, mano. Perfeito. Maravilhoso. Fogo, velho. Fogo. A única coisa que talvez eu tenha me decepcionado um pouquinho no chefe final é o fato de você não ter um combate diferenciado, né? No caso, é basicamente o minigame de hack que você fez algumas vezes no jogo, só que uma versão 30 mil vezes mais difícil, saca? O que é bacana também. É bem... É adrenalina total. E eu acho que você usa tanto o Super Sonic ao longo da gameplay que eu não veria por que você usar o Super Sonic na batalha final também, né? Eu entendo que eles querem dar uma mudada, né? Talvez controlando o Titã, tipo... Socando o planeta, talvez. Alguma coisa mais diferenciada. Mas foi a minha única ressalva em relação ao chefe final, né? Mas, cara, o jogo foi... Lindo, cara. E essa música também... Uh! Estou chorando de novo. Só ouvindo a música. Muito boa. Nossa, o nome da música é Dear Father, mano. E a dor do chão do Sonic, ele já era... My Dear Friend, ou Dear My Friend, acho que é, mano. Eu entendi o que você fez, jogo. Eu entendi. Parabéns. Chorei. Sonic Frontiers me fez chorar. Parabéns. Cara, que jogo, velho. Que jogo. Se eu for dar um veredito final, assim, do game, velho... Cara, eu não sei muito o que dizer, velho. A história dele é muito legal. Tem algumas coisas que eu ainda fiquei meio confuso em relação a esse universo e tudo mais. A criação dele, a origem dos cocos e tudo mais, né? Mas isso é algo que eu preciso explorar um pouco mais o game, né? Interagir com o personagem e tudo mais. Ver algo um pouco mais bem detalhado. Mas o jogo, ele conseguiu passar, tá ligado? Basicamente, só uns detalhes, assim, tipo, ah, como isso aconteceu? Por que tal coisa aconteceu? Por que que isso é dessa forma, saca? Esse tipo de coisa. Mas isso a gente vai ver conforme eu for zerando 100% aí junto com vocês. Mas, cara... Muito lindo. Muito lindo, cara. Muito lindo o jogo. Muito bonito. E deu pra ver definitivamente que a história... Mano, o up que a história deu comparado com os outros foi um up absurdo, tá ligado? Comparado com o próprio Forces também, que tem uma história que tem uma ideia legal, mas é uma premissa muito rasa. Parece que não tem nenhum tom de seriedade, cara. Opa, tem cena pós-cratches da Marvel, hein? Que pós-cratches é esse aí? Então, isso foi divertido. Foi mesmo? Mas eu acho que é o tempo de irmos. Eu sei que vocês todos têm grandes planos. Vocês vão nem me reconhecer quando nos vermos de novo. Eu me pergunto se a Cream e a Sticks são gratuitos. Faça um passeio de rua, né? Isso vai ser bom para voltar à minha casa. Pelo menos, por um tempo. Nós estamos gastando a vida de dia. Vamos lá! Ah, é uma cena não pós-cratches, mas no meio dos créditos, tá ligado? É bem Marvel, bem Marvel essa jogada, parabéns. Mas, enfim, gente, não se preocupem, porque em relação à história do game e tudo mais, a gente ainda vai ter uma DLC que será lançada no próximo ano com novos personagens jogáveis, com Tails, com Knuckles e com a Amy jogáveis também, continuando a história de certa forma, né? Mas, cara, muito, 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 muito fofo. Muito fofo. Muito, muito, muito bom esse jogo, cara. Muito bom mesmo esse jogo, velho. O que eu tava falando? Eu até esqueci, mano, até. Essa trilha sonora tá pegando muito, tipo. Cara, tipo, dá pra ver que a história deu um up muito absurdo, tá ligado? A história tá muito mais... Tá com um tom de seriedade muito maior, tá ligado? Tá muito mais dramático, assim, questão de diálogo. E, realmente, cara, o Ian Filipe fez uma diferença. Tomara que ele continue. E, cara, deu um jeito nessa questão de falta de seriedade nos jogos do Sonic, né? Porque a história desse jogo foi muito boa, foi muito legal. Eu gostei demais, assim, tá ligado? Teve uns bugs aqui e ali, umas coisinhas bem pequenas. Nada que atrapalhou, tipo, o jogo em si, pelo menos pra mim, né? Mas, cara, o jogo é imenso. Tipo, eu zerei o game, mas eu sinto que eu não explorei praticamente nem, sei lá, 60% do que o jogo tem a oferecer, tá ligado? Então, a partir desse vídeo, depois desse vídeo aqui, a gente vai voltar e vamos fazer várias outras coisas. Voltar nos mapas, liberar todos os mapas, pegar tudo que for necessário pra liberar os diálogos com personagens e tudo mais. Eu nem sei a quantidade máxima de item mnemônico que você pode ter. Mas, enfim, se vocês puderem me dar umas dicas, não deem agora. Deixem pra dar na live que eu vou fazer nessa semana. Vai ser uma de várias, tá? Eu vou fazer algumas lives aqui, jogando o Sonic Frontiers com vocês, tá? Mas, cara, eu achei que foi muito um passo acertado esse jogo. Eu tava com muito receio de que ia dar ruim, saca? Que ia ser uma parada, que ia ser um tiro no próprio pé. Mas eu gostei demais desse game, tá ligado? Eu não sei se ele supera o Sonic Unleashed. Porque, pra mim, assim, pessoalmente, o Sonic Unleashed é um patamar muito longe de ser acertado. Até certo momento ele tava superando o Unleashed. Mas eu preciso zerar o jogo 100%. Porque o 100% do Unleashed, fora as missões de Hot Dog, Chili Dog lá do Sonic, que quem já jogou sabe do que eu tô falando. O resto do jogo é praticamente impecável, assim, em termos de desenvolvimento de vários personagens. Até dos NPCs do mapa, cara. Esse jogo aqui, mano, eu diria que tá entre os meus jogos favoritos do Sonic. Talvez o meu top 3. Jogo com Unleashed. Unleashed Frontiers. Mano, eu tenho que arrumar melhor essa lista, velho. Porque é tanto jogo do Sonic, tanto jogo bom do Sonic que saiu, tá ligado? Eu acho que talvez o... Não sei se o Generations entraria na lista, né? O Generations é maravilhoso, mas ele deixa muito a desejar e muita coisa. Acho que talvez o Sonic... O Sonic 3D Blast, pra mim, ele entraria na lista de jogos favoritos. Mas é mais por mim. O Barlow é totalmente valor nostálgico mesmo. Mas o jogo também, pra mim, ele é bom, tá ligado? Ele é legal. Mas, enfim... Jogo muito lindo. Não sei mais o que eu tenho pra comentar, saca? Eu sei que eu vacilei bastante aqui nessa série. Perdi bastante coisa. Deixei muita coisa passar. Mas, novamente, a série não acabou. Eu fico imaginando, como será que é o final? Se você não pega... O modo Hard. Será que o jogo acaba quando vocês vão pro espaço? Aí fala, jogue no modo Hard para desbloquear, tipo... O que será que é? Porque, realmente, o chefe final é muito Hard. É muito difícil, tá ligado? Não é fácil, só. Eu consegui passar de primeira por pura cagada. Mas na última vida, tá ligado? Mas, enfim, cara, foi... Maravilhoso. O jogo já tá no coração. Mal lançou e já tá no meu coração. Agora é só a gente aguardar as DLCs. Zerar o jogo por completo. Tudo que ele tem pra oferecer. E vamos lá, né? Vamos que vamos, mano. Tô apaixonado. Bom, eu vou deixar vocês curtindo o restante dos créditos aí. A gente se vê daqui a pouquinho, beleza? Aproveita aí. Tchau. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. É, isso é outra coisa que deixou um pouco a desejar pra mim no game, né? Eu acho que faltou mais temas na fase de Cyberspace. Só temos três temas. Que é a Green... Não, temos quatro temas. Green Hill. A Sky Sanctuary. As fases de Cidade. E a Chemical Plant. Poderia ter colocado uns temas diferentes de fase, né? Mas eu sei que isso ia demorar muito mais, mas... Eu preferia que tivesse tido, tá ligado? Talvez cada fase seria representando uma fase diferente. Porque não são tantas fases assim, tá ligado? Mas enfim, de qualquer maneira... Gente, esse foi Sonic Frontiers, tá bom? Inclusive, deixa eu até ver aonde que o jogo vai conseguir me jogar de volta, né? Olha, 13 horas e 24 minutos a gente jogou. Se a gente der load, aonde que nós voltamos aqui? Provavelmente é naquela porta antes da gente pegar a última esmeralda, né? Ou não, não sei. Vamos descobrir. É, realmente é na última porta. Então, a partir do momento que você pega a esmeralda do caos, você zera o game. Só que, no caso aqui, o jogo meio que deu uma... Uma raça pra cima, tá ligado? Ele voltou um pouco no tempo. Para que você possa explorar tudo o que o jogo tem pra oferecer. Inclusive, o Reino's Island tá muito bem revelado aqui. Dicas de passagem. Mas, temos mais 5... Na verdade, são 4, né? Tecnicamente. Porque o Reino's Island é praticamente tudo já liberado. Não tem item nenhum, aparentemente, né? Mas, temos bastante coisa pra explorar nesses outros mapas aqui. Começando pela Cronos Island, tá? Que isso é o que a gente vai fazer na live. Estejam aqui. Não percam as lives de Sonic Frontiers que eu vou fazer aqui no canal. Que eu vou jogar interagindo junto com vocês. Porque eu acho que isso encaixa melhor em live, no caso, né? Porque é o pós-game e tudo mais. Mais exploração. Então, voltamos aqui no começo do primeiro mapa, né? Voltamos aonde tudo começou. Que nostálgica, inclusive. E é isso, meus consagrados. A gente se vê, então, no próximo episódio de Sonic Frontiers. Que será numa live nessa próxima semana. Vocês vão saber com antecedência. Vou programar tudo bonitinho, pá. Provavelmente vai ser das 6 às 8, tá? Então, fiquem de olho aqui. E dito isso, a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Beijo pra vocês. Muito obrigado por terem acompanhado essa série de vídeos. Valeu. Se vocês gostaram, deixem um like aqui. Se inscrevam no canal pra não perderem nenhuma novidade. E a gente se vê na próxima, galera. Um beijo. Valeu. Fala até mais a nóis e tchau.